Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter! Para de ser doida! Caracas, meu! Nossa senhora! Relaxa! Aí vai comer um prato de macarrão, fotografa o prato. Não, quero saber, me mostrar um prato de macarrão pra quê? Vai lá atrás da porta. O negócio fica atrás de porta. E gente que é estressada, mal caráter, de frente fria, área. Área! Você quer colocar uma roupa pink e sair na paulista de pink da cabeça aos pés? Com pés, com dois lacinhos na cabeça, vá! Voa, cara! Voa! Meu marido foi embora? Vai com Deus, meu chapa! Próximo! Ela não presta porque ela é mentirosa, porque ela é falsa. E você é o quê? Fofoqueira! Outra coisa, será que você é assim tão rainha da cocada pra se magoar tanto? Vai pro esquinto dos infernos também. Vem, Chico! Tem gente que eu vou te falar, meu! Ai, se magoa com tudo! Vai se magoar no raio que o parta! Sabe aquela sua prima que liga só pra falar desgraça? Desliga o telefone na cara dela! O cara já quer dar no pé? Fica fim de semana fora na grandaia e você quer fazer filho com ele? Tá louca? E também não devemos assumir o papel de vítima, acusando. Meu pai não presta, meu filho não presta, minha marido não presta e eu sou uma coitadinha. Vai pro inferno, minha filha. Vai pro diabo que os carregue. Eu já tô por aqui de vítima. Essa semana, pessoal, Salmo 66, vamos tirar os capeta de dentro de casa. Ai, mas tava tudo tão bem e bati o carro. Bati o carro porque tem carro, caramba! Manda arrumar!